Música 53, 53 minutos e meio, levantamento pra área, olha o Palmeiras, olha o gol do título! Gol! Gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, gol do Bicampeonato, gol do Premo Lopes, gol do título, gol do Bicampeonato! É gol do Palmeiras, é o gol do sonho do Bicampeonato! Na bola levantada na área, na maneira mais dramática possível, Breno Lopes de cabeça, pra enlouquecer essa nação de verde no Brasil inteiro! O verde é a cor da esperança, no momento em que o mundo precisa de esperança! A esperança verde jamais morreu, sempre esteve viva, na cabeça do Bruno Lopes! Breno Lopes, Breno Lopes, no cruzamento do Rony, Breno Lopes de cabeça, pra enlouquecer a nação verde! Aí vem o Diego, briga pela bola, roubou bem, arrasca a Eta, pega o River saindo, toca pro Bruno Henrique! É pra resolver, vai pra cima, limpa, clareia, Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara do gol, a Gascaeta bateu, Gabigol, toca a música, é gol do Mengão! Gol, 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 pelos poderes rubro-negros de Gabigol, nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! É o Ai Jesus! Vibra maior torcida do mundo! Uma página épica começa a ser escrita na história do Flamengo! Mas a bola ficou, ele, a bola e o gol, e ali não tinha jeito, Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro, e a pressão aí, ó! E, 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 olha a virada, Gabriel, incrível, incrível, incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Flamengo, eu só acredito porque estou narrando, quem foi que disse, um dia, que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora! Gabriel Barbosa, o Gabigol, na galeria dos imortais rubro-negros, um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus, Gabriel Barbosa, um dos roteiros mais incríveis da história do futebol! Atenção do Júlio Santos, o Thales se posiciona no meio, o Rodrigo está empurrando o Samir, é clima de Vasco e Flamengo pra você! Confronto indefinido! Nenê pra cobrança, 35 do segundo tempo, agora a parada do Vasco é forte, vai lá o Nenê pra bola, já está autorizado pra cobrança, o juiz pediu pro jogador do Flamengo se afastar um pouquinho, o Paulinho, e aí o Nenê, veja o levantamento, que bora perigosa! Gol! Gol! Do Vasco! Rafael Silva! Para fazer o segundo do Gigante da Colina! Cobrança de falta de Nenê! Rafael se antecipa num peixinho lindo! Toca de cabeça no ângulo superior direito de Paulo Vítor, que nada pode fazer! Rafael Silva, um dos heróis do título estadual! Tira a camisa, explode a torcida, Cruz Maltina no Maracanã! Lá vem cobrança de falta do Luan, Ganneman tá na boca do gol, Jeromel, Cícero, Jael, sumiu o Gomes e tirou! Aí chegando pra completar a jogada outra vez, o time do Lanús, Lanús praticamente abriu mão de atacar no segundo tempo, no primeiro teve duas grandes oportunidades, o Groen brilhou, Olha o Grêmio, Jael, pro Cícero! Gol! Do Imortal! Sabe de quem? Cícero! Camisa 27! Uma escolha de Renato Gaúcho! Último a chegar pra compor o elenco do Grêmio! Valeu a persistência, a insistência, dois que entraram a pouco, de Jael pra Cícero, Gol chorado na arena do Grêmio! Caprichou o Jael! E vendou o Cícero! Venceu a entrada! E bota o Grêmio na frente! Explode a torcida azul em todo o Brasil! Um herói improvável! Deveu Cícero! Um para o Grêmio! Zero! Para o Lanús! Aquilo que a gente dizia, Juninho, você até pedia essa ousadia logo na entrada do Everton e quando foi um cara no meio que chega no ataque e não deu outra, pão do Grêmio! Exato, Luizinho, talvez a única vez que a defesa do Lanús continuou, porque o Jael ganha o duelo do Cícero, se coloca entre os dois zagueiros que estão muito distantes um do outro. É legal! E ele foi bem lá dentro da área lateral, ele vai bem no Lanús Jael! 54! Vem a cobrança do escanteio, bateu o Michel, subiu o Minho no toque de cabeça! Pro gol! Fabiano Conte o Paulo Meira! É pra Cifra e comemorar muito o torcedor verde! Michel! Edu subiu com o Fabiano! Já tô achando que foi o Edu que cabeçou essa bola pro gol! Não foi o Fabiano! O Edu subiu, o Fabiano na frente dele, testa firme, pro fundo do gol! No cantinho, da Fristrosa! Tocando na trave, indo pra rede! Fabiano, camisa 22! Se é acapado de dar uma cabeçada perigosa! O goleiro pegou! Na segunda! Que sufoco, hein? O juiz não foi ligeiro pra fazer o jogo andado, não foi ligeiro pra acabar o jogo, e agora não é ligeiro pra começar, e o Palmeiras faz o gol! Olha, o Palmeiras tá com o coração do palmeirense, do time, tá indo a 190 por minuto no fim do jogo, mas um final assim, ó, e com o time conseguindo! A torcida do São Paulo dá a maior prova de recuperação e carinho pra temporada 2016, depois de um ano muito difícil. Carlingos colocou na confusão, olha o gol subiu, Rodrigo, a bola sobrou! Rogério! 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 O São Paulo girou pro fundo do gol, e é o gol da classificação! O São Paulo vai pra fase de grupos! O São Paulo é time da Libertadores pela 18ª vez na história! Rogério! A estrela que brilha no Pacaembu! De rejeitado ele ganha a vaga do Kardec de Condor de Garganta! Ele vai pro banco, entra durante o jogo e faz um a zero, desafoga o São Paulo! Aqui é um jogador que tem um potencial enorme, cobrança pra área! Bola vai voltar exatamente no Pedrinho, dominou, levou, tentou o chapéu, Pedrinho! Que lance do Pedrinho! Acabou de entrar, foi no fundo, cruzou pro jogo, Gatito voltou, Gatito voltou pro jogo! Gatito voltou pro jogo! Do time do povo! Sabe de quem? Jô! Número 7! Se o Pedrinho já é talismã! Imagina a partir de hoje O menino entrou, fez esse salzeiro na defesa do Botafogo O Gatito faz dois milagres E o jogo de pé direito estufa a rede do Botafogo 34 minutos no segundo tempo O Corinthians no seu melhor jeito de ser nesse campeonato brasileiro Levanta Fiel, faz um a zero E chega a 29 pontos da liderança do Brasileirão E é falsa sobre o Vinícius Júnior Lá vem cobrança de falta de Pará para o Flamengo A expressão de Reinaldo Rueda Rodolfo está na área O menino Lucas Paquenta que entrou a pouco também O Rafael Vaz vai lá, marcado em cima pelo Douglas Na cobrança de falta Arão Do Flamengo Sabe de quem? William Arão Camisa 5 Para explodir a torcida rubro-negra Um toque de cabeça perfeito Agora Pencho com a trave esquerda E foi morrer de mansinho no fundo do gol do Fluminense O William Arão O William Arão empata o Fla-Flo Internacional E por enquanto o Flamengo retoma a vantagem Que jogo é esse? A trave ajudou bastante Quem sabe nesse lance aí, Hamilton Quem sabe nesse lance? João Pedro Para o Rossi Está livre Invadiu Carregou Saiu para o cruzamento GOOOOOOOL 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 Vamos, Chape Vamos, Chape Vira, Chape Coenze na Arena Congar Para o delírio Para o delírio do torcedor da Chape A Chape vira o jogo Cruzamento do Rossi para a área Temp desfim do zagueiro Veja de novo Veio na manga, no capricho Bola desviada Para o fundo do gol Fechou o Giroto Giroto de cabeça Olha na primeira trave Para o fundo do gol Pegou o da Chape A Chape na frente Virou a Chape Que é saada 2 a 1 Por isso que a gente ama Esse esporte chamado futebol, não é? Sim A Chape faz dois gols Em dois minutos Nos acréscimos Incrível Absurdo Fantástico Histórico O que a Chape faz mais uma vez Classificada para a próxima fase Da Copa Sul-Americana Isso é um da placa, senhor Que placa Que placa Ele tirou Acabou Vamos Chape Vamos Chape A Chapecoense vai a Comebol Sul-Americana Com garra Com entrega Aí tem 120% de entrega nesse jogo O que a Chapecoense vai a Comebol Sul-Americana